Nós estamos neste momento entrevistando o doutor Públio Borges. Boa tarde, doutor Públio. Obrigado por receber a reportagem do Canal 24 Horas. Boa tarde, Fernando. Estamos à disposição para agradecimentos. Doutor, diga uma coisa ao nosso telespectador. A decisão da Justiça, ela inviabiliza o BRT aqui de Palmas? Não. Pelo contrário. Neste momento, o juiz federal foi muito responsável, diria assim, com a população de Palmas, que tanto anseia por esse projeto de solução de transporte e mobilidade urbana. Veja que a Justiça, com todas as letras, disse no seu dispositivo da decisão preliminar da decisão que apreciou o preito liminar do Ministério Público. Mantenha-se o curso do procedimento da licitação. Ou seja, com isso, nós podemos, já no dia 20 próximo, iniciar a abertura do certame para receber as propostas das empresas licitantes e as fases posteriores, com relação aos projetos, análise dos projetos e assim por diante. Então, isso assegura, nesse momento, que nós possamos continuar com todo o nosso projeto referente, especialmente, em questão da licitação. E mais, a decisão judicial também fala a respeito da manutenção dos recursos federais no agente financeiro, Palmas. Ela diz que, em contra cautela, que fosse determinado a Caixa Econômica que não procedesse à devolução dos recursos à União Federal. Ou seja, com isso, os recursos ainda continuam alocados e vinculados ao projeto BRT Palmas. Então, é muito importante a decisão, nesse momento, na forma em que foi proferida. Até porque os meios de comunicação aqui, do Tocantins, eles estão repercutindo a notícia de maneira que, da suspensão desse recurso. Isso é fato? Isso é verdade? Não, veja bem. O que ocorre? Na decisão, quanto aos pedidos do Ministério Público, esses dois que eu falei anteriormente, quanto à paralisação da licitação, ele negou. Com relação aos recursos, ele garantiu que os mesmos ficassem junto ao agente financeiro Caixa Econômica. Agora, quanto ao que está sendo repercutido, é parte do dispositivo de decisão que diz o seguinte. O desembolso de recursos financeiros. É óbvio que esses recursos financeiros não serão desembolsados neste momento. Neste momento, a partir do dia 20 agora, nós iremos iniciar as etapas do procedimento licitatório. E, obviamente, com esses recursos, uma vez, alocados em Palmas, não há um risco deste momento que haja um prejuízo ao projeto. Agora, o desembolso só ocorrerá oportunamente. No momento em que a licitação já vai ter avançado, no momento em que o processo já estará maduro. Maduro, quando digo assim, as partes terão a oportunidade de se manifestar nos autos, produzirem provas, prestar os esclarecimentos técnicos e, principalmente, afastar opiniões leigas, opiniões políticas, opiniões que não sejam afetos à questão técnica referente ao urbanismo, referente ao transporte público coletivo, referente a aspectos jurídicos também que envolvam a matéria. Então, a parte que foi analisada quanto ao pedido do Ministério Público, que fala em vedado repasses neste momento, desembolsos neste momento, nesse momento não vão ocorrer desembolsos. É necessário deixar claro que a licitação está assegurada, a data assinalada com a licitação, ela vai ser respeitada porque a Justiça Federal assegurou que a licitação pudesse ocorrer, assegurou que o recurso permanecesse em Palmas, não fosse direcionado aos cofres da União, portanto, é uma decisão que é benéfica à cidade de Palmas neste momento. De certa forma, o senhor está querendo dizer que, de maneira alguma, essa liminar ou essa decisão da Justiça, ela vai atrapalhar o cronograma do BRT? Não, não, de forma nenhuma, neste momento, o juiz foi muito cauteloso. Ele disse, olha, continua-se o procedimento licitatório. Os recursos, ele determinou que o agente financeiro os deixasse alocados para o projeto em Palmas e eles não fossem devolvidos aos cofres públicos como intencionou o Ministério Público. Então, isso é importante. Com relação ao aspecto do desembolso, volto a dizer, ele não ocorre nessa fase do projeto. O desembolso só ocorrerá depois de finalizar todo o procedimento licitatório. E, concomitante a isso, o processo judicial, o juiz também foi muito sábio nesse ponto, muito responsável socialmente, quando ele diz, olha, antecipo a produção de prova, franqueando as partes produzirem suas provas, franqueando algumas entidades técnicas que possam produzir laudos técnicos com relação a isso. Então, tudo está transcorrendo de forma mais serena possível, de forma mais natural possível. E, de modo algum, tudo que vinha se fazendo vai ser paralisado nesse momento. Não vai. O que vai acontecer? São etapas. Etapas do procedimento licitatório, etapas quanto ao cronograma do agente financeiro, e, com isso, o processo judicial que foi movido pelo Ministério Público também segue. Em determinado momento em que as coisas avançarem, o juiz terá condições de, com o contraditório pleno, dado ao município, dado à União Federal, dado à Caixa Econômica Federal, tudo será esclarecido nos autos de maneira técnica. Doutor, nós estamos aqui, ao vivo, falando para a audiência do Canal 24 Horas. Para quem sintonizou agora, nós estamos conversando com o Procurador-Geral do município de Palmas, doutor Públio Borges. Doutor, mais uma pergunta. De que maneira o Ministério Público, uma ação dessa, um pedido de liminar dessa, atrapalha o desenvolvimento, neste caso em tela, do BRT? Veja, juridicamente, a gente está muito tranquilo. Tudo será feito oportunamente, como o juiz já negou boa parte dos pedidos do Ministério Público. Quanto ao aspecto jurídico, em si, não há problema. Agora, é claro que isso acaba por ocasionar interpretações leigas, interpretações políticas, interpretações de pessoas que não são afetas ao processo, ao projeto em si, e que por alguma razão ou outra, não são propensos a acreditar nas mudanças. Então, isso acaba, de alguma maneira, sendo interpretado equivocadamente. Então, atrapalha nesse aspecto. Pode criar uma interpretação equivocada por parte da população. Mas isso, obviamente, a população tem todo o discernimento para avaliar as questões. E o mais importante é que, embora haja esse pequeno inconveniente quanto à publicação dessas informações pelos meios, de forma um pouco, um tanto equivocada, por parte da petição, da forma, até pelo respeito que o Ministério Público republicamente tem. A gente também respeita muito o Ministério Público, o trabalho dele. Entretanto, neste caso específico, acaba por criar uma situação desconfortável sob o prisma da comunicação, mais nesse aspecto. Porque no aspecto jurídico em si e no aspecto técnico, a gente está com muita segurança. Tanto que o próprio juiz, assim, manteve o procedimento estatório marcado agora para o dia 20. Também foi muito prudente ao deixar os recursos públicos alocados aqui no agente financeiro em Palmas para que esses recursos não voltassem ao Tesouro Federal. A gente tem plena ciência como está a situação econômica do país. E, certamente, se o juiz tivesse atendido ao pedido contundente que foi feito pelo Ministério Público para que esses recursos fossem devolvidos, seria muito ruim para a cidade de Palmas. É um projeto de extrema grandeza que vai assegurar mobilidade, que vai assegurar acessibilidade, vai resolver o problema urbano de Palmas no aspecto de transporte coletivo. E mais, garantir que, no futuro, a questão do transporte público esteja resolvida. Só para te dar um exemplo de uma questão técnica. Na cidade de Curitiba, em 1974, quando iniciou o projeto de transporte público, hoje conhecido como BRT, na época o nosso presidente do ICUP, lá estava o professor Luiz Raacau, e, naquele momento, na cidade de Curitiba, haviam 54 mil passageiros dias transportados pelo transporte público urbano. Foi implementado, naquele momento, o projeto. Hoje, obviamente, a cidade cresceu em grande número, e o mesmo projeto criado lá atende a população de Curitiba. Aqui em Palmas, hoje nós temos 89 mil passageiros dias. Ou seja, nós estamos com um quantitativo de usuários muito além do que a cidade de Curitiba. Então, acreditamos, tanto no aspecto técnico, quanto no aspecto jurídico, na manutenção de todo o projeto. Doutor, Essa seria, portanto, a defesa de tese por parte da Prefeitura? Porque esse talvez seja o primeiro ponto de discussão, junto ao Ministério Público, que seria a quantidade de passageiros por quilômetro do BRT. Talvez o senhor já estaria antecipando essa defesa aqui para o Canal 24 Horas? Veja, a defesa vai muito mais além do que isso. Porque a defesa técnica, ela envolve toda uma questão de integração da população, que hoje se encontra segregada. Parcela da população que está na região sul, ela não tem acesso ao centro da cidade de forma rápida, de forma eficaz, de maneira a poder se integrar com as demais parceiras da população. Existem grandes vazios urbanos. Então, tudo isso colabora para a defesa do projeto. Isso tudo tem que ser analisado. Além, obviamente, do quantitativo de passageiros, que é muito superior ao que foi aventado. E é muito superior, isso são dados técnicos, que eu estou passando, de acordo com a nossa... Foram dados colhidos da bilhetagem dos serviços de transporte coletivo da capital. Não são dados aleatórios, estão todos no processo, fazem parte do nosso projeto. Então, Palma, sim, tem demanda atual. Demanda essa que precisa ter um problema de transporte defasado, corrigido, certo? E mais, nós estamos planejando. A ideia, a premissa equivocada de que 15 mil passageiros seria necessário é a premissa do caos. Seria o limite máximo. Então, a gente sabe muito bem que não se faz administração pública, não se deve fazer, pelo menos não deveria se fazer só a partir do momento em que o caos está instalado, em que se chega ao limite à fadiga do transporte coletivo, à fadiga do sistema. Mas, sim, resolve o sistema e o planeja para receber os investimentos e as transformações e as adaptações do futuro. E é isso que estamos fazendo. Então, tecnicamente, o projeto caminha nessa linha. E, obviamente, será muito bem trabalhado nos autos. Será muito bem trabalhado, já foi apresentado nessas premissas. E é claro que agora, tecnicamente, com os nossos técnicos e com a oportunidade que teremos nos autos, faremos isso de forma bem serena, de forma bem tranquila. Doutor, muito obrigado por participar aqui ao vivo conosco no canal 24 Horas. Nós estamos de portas abertas aí ao momento que o senhor achar interessante. Por favor, nos chame. Teremos o maior prazer de abrir espaço aí para a Prefeitura de Palmas. Agradeço a oportunidade. Estaremos sempre à disposição e uma boa tarde a todos.